Mundo Digital, oferecimento Carrorama, o aplicativo que traz controle e economia pra você. Baixe agora no WWW ponto Carrorama ponto net. Vamos lá, vamos falar no oferecimento do Carrorama Fleet, tecnologia de controle pra sua frota, primeiro uma notícia inusitada, Luizinho, hoje em dia todo mundo gosta de filmar momentos íntimos, tirar selfies, tirar fotos e tudo mais, né? Um cara, um motociclista, ele resolveu fazer uma seguinte façanha, Luizinho, ó, postar um vídeo onde ele tava com a moto dele a velocidade de duzentos e trinta e sete quilômetros por hora. Ele filmou isso com uma GoPro, provavelmente. Acoplado no capacete. Isso, exatamente, mostrando ali o. Que é o poderoso. Exato, eu sou o rápido. E aí, postou no Facebook. Resultado, foi preso. Usaram como prova o próprio vídeo que ele postou, o cara foi parar na cadeia, meu querido. Fácil, bem feito. Meu Deus do céu, tem gente que é trouxa, né? Então, ó, cuidado com o que cê vai postar na internet. A outra notícia do mundo digital é uma coisa bacana. As pessoas têm enfrentado muita dificuldade, porque usam muito o smartphone e a bateria muitas vezes não aguenta o dia inteiro, né, Luizinho? Principalmente o iPhone, né? É, o iPhone é pior ainda. Sensacional gadget, pero. No mútuo. Tiene um problema. É, temos um problema, é verdade. Bateria, é, realmente não aguenta o dia todo. Infelizmente. E aí, o que acontece, Luizinho? O pessoal tá desenvolvendo uma mochila, onde você põe ela nas costas. Obviamente, cê pode guardar algumas coisas, não muito, porque na mochila tem uma bateria. E aí, tem uma placa solar. Se você camelar por uma hora, ela aumenta em trinta por cento do seu celular, é isso? Trinta por cento, é, é, é emergencial, né? Agora, cê tem trinta por cento no celular. Cê vai ficar uma hora andando com isso? Cê vai ficar corcunda, dor nas costas e ainda mais, ele pode dar câncer e infertilidade. Olha só, olha só, é o seguinte, a a mochila aqui é inovadora, por um aspecto, porque carrega o seu telefone, ela vem com uma etiqueta dizendo que o material contém um composto químico reconhecido pelos Estados Unidos como cancerígeno. Então, e que pode causar problemas reprodutivos. Ô, cidadão, para num café, enfia o pluguezinho na tomada, nessa uma hora, sossegado, passa aqui na burgui, tem uma tomadinha, né? Uma horinha, cê carrega mais de cinquenta. Olha, olha, tem coisa que a gente dá risada, um dia com certeza essa mochila vai se tornar uma carteira que vai carregar duas vezes mais rápido. Sim. E vai carregar cem por cento do celular, mas assim, é impressionante ver o cientista, né? Tentando desenvolver a qualquer custo um produto novo. É, daqui a pouco, o cara pra carregar rápido vai tá com a bateria de caminhão, que acha? Ai, meu Deus, fica mais pesado de carregar a bateria, do que carregar o carregador mesmo, pra colocar numa tomada, né, Luizinho? O cara vai carregar num carrinho de mão, tal, a bateria, não dá, né? Bom, vamos nessa. Luizinho, ó, agora em homenagem a essa mochila, que você precisa carregar ela uma hora andando no sol, eu lembrei de uma música, a música do Smash Mouth, Walking on the Sun, né? Andando no sol, então aumenta o volume. Ai, esses cientistas, Mundo Digital, oferecimento do Carronema Fleet, tecnologia de controle pra sua frota, saiba mais em www.carrorama.net Música 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 Música